Estou em frente ao pronto atendimento de uma UAI que está cheia porque enfrentamos uma epidemia de dengue. Mas a gente não foge da luta nem fecha as portas, sempre abertas para você 365 dias por ano. Porque tem duas coisas que a Prefeitura de Uberlândia não abre mão. Transparência e muito trabalho. Quer saber quantos pacientes estão aqui dentro? É só entrar no aplicativo. Quer a escala de médicos ou gastos com saúde? É só entrar no site. Só no ano passado, foram mais de 16 milhões de atendimentos na rede. De 2017 para cá, abrimos um hospital inteiro. Oito UBSFs e o SEAT. Criamos um centro de internação adulto e outro pediátrico. O Centro Vida, um centro para transtorno do espectro autista e um centro de hemodinâmica. Passamos a fazer cirurgias cardíacas e oncológicas no hospital municipal que está sendo ampliado. Além de parcerias para zerar filas de cirurgias e exames. E já já tem mais uma UAI novinha. E para tudo isso funcionar bem, a Prefeitura ampliou significativamente a estrutura. Agora somos quase 10 mil profissionais de saúde. Nunca se investiu e trabalhou tanto para salvar vidas e cuidar bem do nosso povo 24 horas por dia, com transparência e verdade. E não importa o desafio, continuaremos lutando sem parar para fazer mais Fazendo Muito Bem.